É muito importante você ter uma consciência na sua cabeça, sabendo que tudo que você faz volta para você. Isso é importante dizer lá, pelo que você pensa, pelo que você sente. Você vê aquele caso lá no Líbano, daquela explosão que teve lá, dos componentes químicos que estavam sendo armazenados, de uma forma exacerbada, com muita usura, com muita ganância, e uma espécie de um calor, alguma coisa aconteceu lá, um fenômeno que eu entendo dessa parte da física, explodiu, que não estava cotado para explodir esse tipo de material, de conteúdo, mas explodiu alguns prédios mais atrás, assistia a explosão lá de trás, vendo os prédios lá na frente sendo destruídos, e aquele êxtase de filmando com o celular, que agora está na moda. A pessoa até afirma, uma pessoa se suicidando e não faz nada. A pessoa pulando do prédio não faz nada, uma cilindicada e não faz nada, ele está lá filmando. Em vez de ajudar o próximo, e se compadecer, ele está filmando e rindo. Olha lá, olha lá, um barraco, uma confusão entre marido e mulher, alguma coisa ruim que está acontecendo, esquecendo que aquela explosão que aconteceu lá vai atingir o próximo prédio. Foi o que aconteceu com a pessoa que estava filmando esse prédio, que estava na segunda posição, explodiu na primeira fase, depois explodiu, ele se assustou e mostrou essa filmagem balançando, a pessoa meio sem graça, perdida, quando ele virou a mão assim. Então a vida da gente é da mesma forma, o que a gente planta a gente colhe. Vai que pensa que você vai plantar abacaxi, você vai colher maçã, uva, pês, coisas totalmente diferentes, menos ácidas. Então você vai plantar esse abacaxi, cultivar esse abacaxi, colher esse abacaxi, descascar esse abacaxi e comer esse abacaxi. São as suas ações e reações, efeito e causa, é inevitável. Aquela pessoa que está passando aquela situação, que perdeu aquele parente lá na pandemia, depois acontece com outro. Aquele acidente que aconteceu naquela tragédia de uma pessoa jovem, maluca, começou a roubar e pegou um carro desgovernado, bateu na família, morreu uma criança e morreu, o pai morre os outros também. Aquilo que está acontecendo, a gente tem que se compadecer. A gente só se compadece quando a gente está com a unha encravada, quando é com a gente mesmo, um dendinho machucado. Quando está acontecendo um terremoto lá, que você não se compadece. É importante ter noção que a conta chega e tem também essa consciência de compaixão, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque nós estamos aqui de passagem, e essa passagem é para a gente poder despertar essa consciência, para poder ter essa consciência mais madura, se colocar no lugar do outro. Todos estão interligados em energia, em pensamentos e emoções. O que acontece com a pessoa de ruim, acaba te atingindo. Que você possa abrir essa mente, abrir esse coração, compreender mais do que o estudo que você tem, as viagens que você já fez no mundo inteiro, as posses que você tem, mas ganhar essa posse, essa viagem interna de autoconhecimento, de autopercepção, autorrespeito com você e respeito com os outros, se colocando sempre no lugar do outro e tendo essa compaixão. Da mesma forma que aconteceu no episódio no Líbano, aconteceu com um, você está lá afirmando, a gente pode ser o próximo. Aquela filha está seguindo, e vem a sequência, nós estamos atrás. Se aconteceu com o primeiro lá, vai acontecer com o terceiro, e quem está aqui nessa posição que é o próximo. Todos nós somos próximos, acolher coisas boas ou coisas ruins. Quanto mais você vibra em uma frequência legal, torcendo pela alegria do outro, pelo sucesso do outro, se compadecendo com a dor do outro, se colocando no lugar do outro, isso vai ser contabilizado na lei do universo, na lei da energia, dos cosmos, e você vai acabar sendo se poupado por muitas coisas, amenizados com muita coisa, as pessoas se compadecendo com você. De quem tira, será tirado. Não julgueis para não ser julgado. Deseje sempre o bem do próximo, para que você possa ser o próximo, mais beneficiado com saúde, bem-estar e longevidade, porque é inevitável nascer e a passagem para outra dimensão. É inevitável. Mas nesse trajeto, que seja com qualidade, com bom senso, com coerência, mas buscando o trabalho de um ser humano melhor, mais humano, para humanizar, não robotizar. Para a luz e não para as trevas. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com seus amigos. A Udemy Borges, publicidade, coladinho com você com muito mais emoção. Sou locutor publicitário aqui do Guara 2, Brasília, Distrito Federal. Sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou autodidata. Dá meu like aí. Inscreve meu canal. E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Yes, yes, yes. Forte abraço. Beijo enorme. Tchau. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.